Projeto Cacará Contra fome a gente pega, mata e come 5 mil cesta básica Se eu te pedir uma ajuda, será que cê pode me ajudar? Pra ajudar meus amigos a ajudar Se eu te pedir uma ajuda, será que cê pode me ajudar? Pra ajudar meus amigos a ajudar Amigos se arriscam para ajudar Famílias que precisam se alimentar Por isso eu vim pedir, agradecer por estar Ajudando meus amigos a ajudar Por isso eu vim pedir, agradecer por estar Ajudando meus amigos a ajudar Se eu te pedir uma ajuda, será que cê pode me ajudar? Pra ajudar meus amigos a ajudar Se eu te pedir uma ajuda, será que cê pode me ajudar? Pra ajudar meus amigos a ajudar Não queremos seu dinheiro, espécie em grana não Só carinho em uma cesta de alimentação Por isso eu vim pedir, agradecer por estar Ajudando meus amigos a ajudar Por isso eu vim pedir, agradecer por estar Ajudando meus amigos a ajudar Amigos, tenho amigos em Porto Alegre e Rio de Janeiro Ajudando na linha de frente Atuando diretamente em projetos sobre Fome Pra ajudar meus amigos a ajudar Parqueiro Souza Fone 51-99-22-777-82 Nos ajuda aí Alô Grande Cruzeiro Escola Infantil Boa Maria Com meu irmãozinho André Folha Fone 51-98483-1453 Nos ajuda a ajudar Fone 51-994-12-0072 E no Rio de Janeiro Você pode nos ajudar diretamente Na quadra da nossa querida Estácio Sá Ou pelo Fone 21-974-050-227 Nosso irmãozinho Bagalá Bagalá E a Casa do Músico Apoiando todos os artistas que sobrevivem da cultura Rua Radocloco 104 Esquina Paulo de Fontaine Fone 999-888-070 Com o nosso mestre das baquetas Theo Lima Se eu te pedir uma ajuda Será que você pode me ajudar? Pra ajudar meus amigos A ajudar Se eu te pedir uma ajuda Será que você pode me ajudar? Pra ajudar meus amigos A ajudar Tchau 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 Tchau